Agora, os dois técnicos, eles adotaram caminhos diferentes nas suas chegadas, né? E estava meio claro, no lado do Atlético, a ideia foi manter exatamente a ideia de jogo do antecessor, do Cuca, com poucas trocas, a troca na zaga Júnior Alonso por Godin, e aquela vaga que, ora, era ocupada por Diego Costa, ora o Nath Fernandes, ora, ela ainda está em aberto, pode até ser o Nath Fernandes, pode ser o Ademir, que veio do América, o resto é o time, o jeito, os volantes, os laterais, como estavam jogando, a imagem, o Hulk, como estavam jogando, a imagem e semelhança do time do Cuca. No lado do Flamengo, a opção do Paulo Sula foi revolucionar o time, completamente. Sistema tático, rodízio de escalação, aproveitamento de jogadores notórios em funções diferentes, então é muito mais novidade do lado do Flamengo do que do lado do Atlético, né? São caminhos diferentes, e acho que o caminho do Paulo Sousa, ele é mais longo, tortuoso, ele vai ainda, como diz o Mauro, é uma questão em construção. O Turco Mohamed é em manutenção, né? Então, eu vejo, para esse primeiro duelo entre eles, que pode se repetir na temporada, em outros campeonatos, enfim, o Atlético mais pronto, evidentemente, porque ele não mexeu tanto. E acho que essa... nós temos até dificuldade em imaginar qual a escalação que o Paulo Sousa vai adotar na final contra o Atlético. E acho que... eu acho que é curioso, porque adotando esse caminho mais longo, mais complexo, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem Paulo Sousa respondendo a sua enquete, Tironi, mais a perder, mas também mais a ganhar, em caso de triunfo. Porque aí estaria uma assinatura dele em qualquer das situações, tendo um resultado bom precoce contra um grandão, campeão brasileiro, ou tendo um desempenho ruim contra o melhor time do Brasil. O Mohamed, acho que ele... as digitais dele estão mais apagadinhas ainda. Ele... ele... se ele ganha... ah, é o time do Cuca, certo? Se ele perde, talvez... olha aí, então... saiu o Cuca, entrou o Mohamed, olha aí que tá. Então, eu acho que o... é curioso, mas eu acho que o... a expectativa é muito maior em relação ao que o Flamengo pode fazer nesse segundo grande jogo do Flamengo na temporada, né? Depois o Fluminense, do Fla-Flu, tem o Atlético, porque mudou muita coisa. Mudou quase tudo do time do ano passado. Uau!